E aí, esse é mais um Caetá em Casa com você e a receita de hoje é guacamole. Então gente, eu vou contar um segredo pra vocês. A receita do guacamole é bem democrática, então você pode usar o que você gosta, o que você tem em casa e eu vou mostrar o que eu vou usar pra fazer o meu guacamole, tá? É claro, o abacate, bem madurinho, bem molinho. Nós vamos usar tomate picado, aí vamos temperar com pimenta dedo de moça, com alho. A pimenta também você pode usar a pimenta que você prefere. É claro que na receita original os mexicanos gostam do guacamole bem apimentado, mas você vai fazer aí do teu gosto, tá bom? Vamos usar também a cebola picada e uma dica bem legal é você deixar a cebola de molho na água morna pra ela não ficar tão forte, já que a cebola vai crua no guacamole. Sal a gosto e um limãozinho. Pra começar a nossa receita, a gente vai tirar o abacate da casca, a gente já vai raspando ele pra ele já ficar amassadinho, ó. Então a gente tira todo o abacate aqui com uma colher ou com um garfo, como você preferir, né? Então já temos aqui o nosso abacate na nossa tigela e agora vamos colocando tudo aí sem segredo nenhum. Vamos colocar um pouquinho de alho, uma pimentinha. Vamos mexendo. Aí colocamos o nosso tomate. As quantidades também você vai colocando aí conforme o seu gosto, tá bom? Colocamos aqui o nosso tomate, vamos acrescentar a cebola. Sempre mexendo bem, né? Envolvendo pra os ingredientes todos irem soltando o seu gostinho. Deixar tudo muito bem saboroso, né? Então vamos aqui colocar um salzinho, né? Salzinho pra ficar bem temperadinho. E no final o limão, né? O limão é bem importante colocar porque ele realça o sabor do abacate. E de todos os outros ingredientes também. Aí você pode colocar mais limão, menos limão, conforme o seu gosto. Gente, olha como é fácil, como é prático, como é democrático. Já ficou pronto o nosso guacamole. E aí é claro que a gente vê aquelas superproduções mexicanas. Mas na verdade o guacamole é uma misturinha que você pode comer com qualquer coisa. Pode comer com torradinha, pode comer com pão. É claro que o mais tradicional é comer com as tortilhas, doritos. Então, como você preferir, já ficou pronta. É uma receita muito prática, muito gostosa pra fazer aí no final de tarde, final de semana, com os amigos. Acompanha bem com uma boa cervejinha. Uma receita pra aproveitar mesmo. Olha só, e fica uma delícia. Hummm...